É um canar! No centro de Tremembé, a cultura das antigas fazendas ainda estão vivas. Quem resgata esse tempo é o artista B. Monteiro, que tem como paixão fazer miniaturas de antigos equipamentos agrícolas. Tudo é feito com muita paixão e com sentido histórico. E aqui eu reproduzo umas peças do passado, no que era usado naquele tempo do Brasil colonial, que ainda estava em progresso. Porque isso aí faz bem para a gente e, ao mesmo tempo que eu estou recordando, um Brasil que progrediu até onde nós estamos, passou por essa fase difícil de, por exemplo, de fabricação de farinha, de açúcar, né? E transporte de cereais, que precisava usar esses carros. Então, para relembrar esse passado, é que eu cultivo, nesse artesanato, a lembrança do Brasil colonial. Esta peça aqui chama-se ralador. Na roça é conhecido como roda de cevá. Faz a mandioca se tornar em farinha molhada, para depois ser exprimida ali na prensa. Esta prensa de farinha, ela funciona como antigamente. A gente, isto aqui, a gente, é um bastão que a gente faz subir esta peça, põe a farinha ali e torna, apertar a farinha para espremer, para sair o caldo, que depois vai ser tirado a tapioca. Esta aqui é uma moenda de cana de 1720, puxada por escravo. Hoje, usa-se animais, até há pouco tempo usava-se animais para funcionar. Esta aqui é uma engenhoca por nome Escaçador. Ela funciona com dois homens aqui virando. É dentada e a gente tem que pôr a cana ali e vai sair no caldo ali, naquela bica, para depois despejar no tacho, para daí, então, fazer o açúcar. Esta aqui é uma réplica da carroça que coletava lixo até as primeiras décadas de 1940. Ela coletava lixo nas cidades do interior, principalmente em Pino Monhangaba. Então, é uma carroça que desmonta para despejar o lixo. Ela move, tem uma peça por nome de agulha, que segura a carroceria aqui, despeja o lixo e volta aqui. Este aqui é um carroção com a mesa do mesmo tamanho, puxada a boi também, mas só que a roda é com raio. Tem os raios, é um carroção tipo paulista, que conduzia 90 sacos de arroz antigamente. O famoso carro cantador, muito usado em Minas Gerais. Ele canta porque o eixo é de madeira e também tem uma chumaceira aqui que se põe uma peça de madeira própria para produzir o canto. O carro cantador, ele é um pouco complicado na construção, porque exige uma técnica especial. Aqui nós temos essas peças aqui, para suportar as tábuas da mesa, chamada ria. E aqui o cocão, os cocões com o chumaço, que é para fazer o carro cantar. Nós temos aqui essa peça inteira dos oilados, chamada cheda. Esta aqui chama-se recaven, ou cumprido aqui, chama-se cabeçalho, feito de madeira de lei, no caso jacarandá. Temos aqui a cruzeta e a chaveta, para enroscar na canga do boi. Temos também os fueiros que protegem a carga em cima da mesa. Isto é a composição do carro de boi. Cantador. Aqui nós temos o par de rodeiro. O eixo tem uma nervura aqui, que é para não pesar muito. Então ele afina no centro e também para dar uma estética. E aqui tem os dois surcos, onde sustenta a mesa. Geralmente, é dois pares de cocões. Mas tem carro que carrega maior peso, tem um par de cocão no meio. Nesses casos, o eixo é completamente de um tamanho só, com outra cantadeira no centro. A roda do carro, cantador, roda de pau, compõe-se de esta parte central, chamada meião. Aqui, contra-meião e aqui, meia-lua. Então são um meião, contra-meião, dois contra-meiões e duas meia-luas. Chapeada de aço, conforme a original. De jacarandá paulista ou jacarandá mineiro. Tem a chaveta e tem ainda esses furos na roda, que pouca gente sabe o porquê. Mas eu que vivi na roça, sei que isto aqui é para travar o carro na descida do moro, para o carro não ir por cima dos bois e nem tombar. Então, enfia-se um pau aqui e esse pau enrosca na mesa e a roda vai parada, para ajudar os bois a aguentar o peso do carro na descida, quando ele está muito carregado. E são colocados em sentido contrário, para repartir o peso do carro na estrada, e para não derrapar e quebrar a roda. Então, um é de pé, o outro é deitado. Uma parte da roda tem que estar em cruzamento com a outra parte, que está escorando o peso no chão. Se os dois fossem iguais, na mesma posição, então ia enfraquecer o carro no trabalho. A principal obra de B. Monteiro é esse engenho d'água. Todo feito à mão, é uma réplica perfeita de um dos mais importantes equipamentos das antigas fazendas, conforme explica B. Monteiro. Essas fazendas eram consideradas umas grandes fazendas, fazendas de grande produção. Isto forçado pelo progresso que já vinha aproximando da nação. Então, já foi necessário produzir, criar, fabricar um engenho já mais potente, que pudesse produzir açúcar, cereais assim, né? Como dizer, socado nos monjoles, já de quatro martelos para produção em massa. E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel e relembra todo esse tempo em suas composições. E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel Engenho velho, recordar é viver Embalacinha, Embalacinha, Embalacinha Engenho velho, recordar é amargura A garapa, a rapadura, o moinho de fumar A pica d'água, como um jogo, não existe Embalacinha, Embalacinha, Embalacinha A garapa, 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 a garapa Tchau.